Esse é o segredo pelo qual o jogador Quaresma só chuta de trivela. O chute de trivela, que é aquele chute com a parte de fora do pé, né? É sem dúvidas a marca registrada do jogador Quaresma. E tenho certeza que você pensou que ele só chutava assim porque gostava mesmo. Mas existe um motivo curioso pelo qual o jogador português quase sempre chuta desse jeito. Antes, me segue aí. A razão disso é que o Quaresma nasceu com as pernas tortas. Sabe as pernas do Garrincha? Era tipo isso. Tinha as pernas para dentro. E isso o incomodava muito na hora de chutar e fazer passes. E aí, desde criança quando jogava bola, ele chutava de trivela mesmo. O Quaresma fez tanto isso que se habituou a jogar dessa forma e acabou ficando especialista nisso. Tanto que esse daí foi seu primeiro gol pela seleção de Portugal. Um golaço absurdo. Hoje não dá muito para ver as pernas tortas dele. Porque ele passou por procedimentos médicos para corrigir isso. Mas o Quaresma revelou em uma entrevista que até hoje quando ele vai fazer um passe normal, incomoda um pouco e prefere tocar com a parte de fora do pé. Se tu não sabia disso, curte o vídeo aí.